Ele avança realmente na obra que ele faz Ajeita pistas e praia, bota calçadão demais E a população se alegra com o que o Juraci faz Do jeito que ele faz, na forma de trabalhar É Juraci Magalhães, é o prefeito Zimprá O povo de Fortaleza não tem por que reclamar